Má, quadrugada laio, molhada de primavera, o chão tremeu, trova o ar no céu tremeu. Vai pelo rio rolando a música do meu sonho, viveu, viveu, viveu. Vai pelo rio rolando a música do meu sonho, viveu, viveu. Vai pelo rio rolando a música do meu sonho. Vai pelo rio rolando a música do meu sonho. Vai pelo rio rolando a música do meu sonho. Vai pelo rio rolando a música do meu sonho. Amém. 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 Amém.